O Sindicato Rural de Piuí passou por uma importante mudança em sua direção. Em uma entrevista coletiva, o Conselho Diretor apresentou César de Oliveira, Césinha do Toninho de Olino, como novo presidente, após a renúncia do ex-presidente Tiá e também a recusa do vice em assumir a posição. Veja como a decisão foi tomada e o que esperar desta nova gestão do Sindicato Rural. Essa decisão do Césinha foi uma decisão colegiada. Essa decisão teve até o apoio do vice-presidente, que seria o imediato ao presidente. Então, quando se tocou no assunto do Césinha, todo mundo abraçou o nome do Césinha e o Césinha aceitou também. O Zé Antônio, com toda a humildade, também aprovou o nome do Césinha e, nesse momento, nós achamos e acreditamos que o Césinha seja o melhor do sindicato. Nesse momento. Nada que os outros também não tenham competência. Todos têm competência. Nesse momento, a diretoria avaldiu e assumiu o Césinha como o presidente ideal. É esse momento. A administração revelou os planos para a continuidade da Expo Piuí, o evento que é uma tradição aqui na cidade de Piuí. Hoje nós assumimos o Sindicato Rural, essa nova modalidade de gestão, que o Sindicato Rural atende os produtores rurais, contabilidade dos empregados da fazenda, temos custo do Senai e mais umas outras coisas que atendemos a todos os produtores rurais. Agora, a Expo Piuí é um evento que é promovido pelo Sindicato Rural. Esse nós vamos procurar parceiros, mas vai ficar sobre a direção do sindicato e para nos auxiliar quanto à questão de show, de divulgação, de marketing e profissional que entende essa área de exposição, para nos auxiliar sobre a Expo Piuí. E nós vamos buscar o parceiro no financeiro e vamos contar com o comércio de Piuí. Nós vamos ser parceiros, a população, o comércio, que é o nosso maior patrocinador do comércio. Quando a gente busca o produtor lá fora, a gente vai buscar ele com qualidade. A gente vai tentar acertar no produtor que traga o melhor naquele momento e que seja também, não que seja a responsabilidade compartilhada entre o produtor e o sindicato. O sindicato vai tocar a festa compartilhada com o produtor. E aí a gente vai buscar o nosso parceiro antigo, aquele que ficou ausente, que esteve ausente esse ano, que esteve ausente o ano anterior por alguma causa, esse vai ser buscado pelo sindicato. E aí a gente espera contar com esse parceiro. Procurar também o apoio da instituição financeira, hoje temos o apoio do Cicredo, do Cicobi. E procurar mais apoio, as indústrias, o produtor rural também, talvez quer fazer uma propaganda sobre o negócio dele, do agro dele, assim. Enfim, nós precisamos de muita gente nos auxiliar, principalmente na divulgação da festa e no patrocínio. Também foram abordadas outras iniciativas para fortalecer o sindicato rural de Piuí. A gente até pensa em fazer mais festa, além de fazer essa principal, e fazer mais festa, né? E fazer e renovar o leilão aí, que o tempo está parado, reativar ele. A gente pensa em somar mais o que está fazendo, fazendo bem feito, que é a roda de agronegócio. A festa desse ano ficou a desejar, mas vamos melhorar ela bem, se Deus quiser, com a ajuda profissional. E ajuda até da população de fora, pode chegar, dar um conselho, dar um palpite, um produtor, né? Então a gente está querendo, o que está fazendo, vai fazer, vai fazer mais, vai fazer bem feito, se Deus quiser. Questionado sobre a dívida que o sindicato rural tem, os diretores detalharam as estratégias que serão utilizadas para superá-la. Essa dívida que o sindicato tem, hoje é com o Estado, foi adquirida em mandatos passados. Dois ou três mandatos na gestão do Zezão da Vox. E essa dívida está sendo negociada e tentando fazer o acerto dela. Mas é muito bem importante lembrar que o seguinte, o sindicato não foi condenado. Nós não somos devedores da dívida ainda. Porque o sindicato está na justiça e ainda não foi condenado como o devedor dessa dívida. Então, assim, o que nós precisamos? Precisamos de levantar um recurso para pagar essa dívida? Sim, precisamos. Mas primeiro nós temos que ser condenados, porque hoje nós vamos pagar um negócio que talvez nem é condenação do sindicato. Então esse é o nosso modo de entender perante essa dívida. Atual, hoje a gestão nossa, o sindicato não deve nada e tem dinheiro em caixa. Tudo que foi passado na Expo, passada, está tudo acertado. Não devemos nada na cidade e ninguém. Lembrando, sabe, que essa diretoria aqui tem a consciência que essa dívida é do sindicato. Essa dívida não foi condenada ainda, mas a gente sabe dessa dívida e a gente vai tratar ela com carinho. O que é esse carinho? É procurar o melhor momento para renegociar ela, pagar, dividir. Entendeu? A gente vai tentar de tudo conseguir, com o apoio do sócio, né, de implante, voltando a nos dar o voto de confiança, voltando a pagar a sua mensalidade. A gente vai pagar essa dívida, você pode ter certeza. Às vezes não vai pagar esse ano, ano que vem, mas a gente vai trabalhar para pagar ela. Se Deus quiser, no melhor momento. Queria ressaltar aqui a união da diretoria, né, que essa união seja também da população de Pinhuí. Porque os eventos do sindicato não é um evento nosso, particular, é um evento para a cidade. Então não é só a festa de exposição, é a principal, é o carro-chefe. Mas, certamente, a gente vai fazer outros eventos. Então, é convidar a população para que se una à diretoria, una ao sindicato. Sim, dá força para a diretoria, para o sindicato, que a gente está precisando. Os associados que estão inadimplentes, que procurem, que vão fazer de tudo para levantar o sindicato. Tchau, tchau.